Hoje é o dia do maravilhoso, pessoal! Pessoal, pessoal, se ligue nessa novidade! Calma, calma, calma! Descobri na internet uma música muito bacana, viciante, só que eu vou ter que fazer a mágica com vocês. Assim! Ele cunhou a gente. Fui xixi na roupa. Eu quero ficar do tamanho normal que eu era antes! Calma, pessoal! É apenas uma falha no sistema. Deixa eu verificar aqui. Não tô gostando da ideia do que está acontecendo. Ele falou pra mim que tinha ouvido uma música nova na internet e deram um pendrive a ele e ele conectou nele mesmo. Eu acho que tem vírus e diz que essa música é viciante. É uma tal do ar. Gostei da introdução e o nome da música é Zedamanga. Isso mesmo! Tá o maior sucesso da internet. Você não gostou? E você, Jackson? Legal! Tá aprovada! Acertou na música! Isso! Então aumenta o som! Até que o ritmo é bacana!